Boa noite, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma sessão solene, em homenagem, em homenagem a Tiradentes, em homenagem ao nosso general Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, vice-presidente da República. É um prazer recebê-lo em nossa casa, vice-presidente. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, general Antônio Hamilton Martins Mourão. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado à mesa de honra. Convido o deputado proponente da homenagem, deputado estadual Léo Vieira. Convido os deputados, o deputado estadual Weliton José. Convido nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Tom Rodrigo Melo do Nascimento. Convido o vereador do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, e deputado federal eleito, Luciano Vieira. E convido o vereador do município do Rio de Janeiro, Chagas Bola. Convido a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Convido o Rio de Janeiro, Chagas Bola. Convido o Rio de Janeiro, Chagas Bola. Convido o Rio de Janeiro, Chagas Bola. O nosso peito é a própria morte Ó pátria amada, o granatado é sal e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, ressonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tentado eternamente em berço esplêntico Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos lindos, campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, o granatado é sal e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquios, tetas estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas serveis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte terá adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Quero dar uma boa noite a todos Parabenizar mais uma vez o deputado Léo Vieira Pela grande iniciativa Saudar mais uma vez o nosso homenageado General Mourão E passo assim a presidência dos trabalhos Para o deputado proponente, deputado Léo Vieira Boa noite a todos Primeiro agradecer a Deus A ele toda a honra e toda a glória Por permitir Que nós estivéssemos aqui nesse momento Hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Eu já numa condição de reeleito deputado estadual Juntamente com a mesa composta Do nosso vice-presidente da República E senador eleito pelo Rio Grande do Sul Agradecer também O vereador do município do Rio de Janeiro E deputado federal eleito O meu irmão Deputado federal Luciano Vieira Agradecer ao presidente Do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Doutor Rodrigo Melo Agradecer Nosso vereador do Rio Chagas Bola Ao deputado estadual O Eriton José E a todos os senhores e senhoras Que saíram das suas casas Para estarem aqui hoje Prestigiando esse grande evento Que é a entrega da maior honraria Do Estado do Rio de Janeiro Que é a medalha Tiradente Essa medalha já foi proposta Já há algum tempo Logo quando eu me elegi deputado estadual Pelo PRTB Que era o partido Do nosso vice-presidente À época Nós aprovamos a A medalha E a oportunidade Foi Nesse exato momento Da gente estar entregando Essa honraria Eu falei Eu quero entregar antes do De fim dar o mandato Então Estamos Graças a Deus Conseguindo cumprir Sabendo da agenda Do nosso vice-presidente Mas graças a Deus A gente Hoje vai Concluir Essa missão Quero Cumprimentar O querido amigo Que chegou agora Ex-presidente do PRTB Gostaria de convidá-lo Para fazer parte da mesa Antônio Carlos Por favor Chegou agora Nosso amigo Gostaria de Fizesse parte da mesa Também o doutor Renato Azeredo Conselheiro do Tribunal de Contas Do estado Do Rio Grande do Sul Estado Do nosso Homenageado Hoje nesse mesmo horário Está acontecendo Vários eventos No estado do Rio de Janeiro Inclusive Eventos Para os deputados Estaduais E federais Por esse motivo A maioria Não pôde comparecer Alguns Mandaram aqui As suas justificativas Não puderam comparecer Mas enviaram mensagem De concatulações Homenageado E votos De pleno êxito No evento Desembargador Doutor Henrique de Carlos De Andrade Figueira Presidente Do Tribunal De Justiça Do estado Do Rio de Janeiro O senhor Leonardo Lobo Pires Secretário de Fazenda Doutor Antônio José Procurador Geral Do estado Do Rio de Janeiro Vereadora Tereza Bergui Maria Rosa Duca Nebel Secretária De Fazenda E Penitenciária Do estado Do Rio de Janeiro O defensor Público Geral Do estado Do Rio de Janeiro Do doutor Rodrigo Bapetista Pacheco E o vereador Carlos Bolsonaro Nosso querido Governador Cláudio Castro Também mandou Mensagem Congratulações Governador Que saiu Em viagem Internacional Ontem E por esse motivo Não está presente Também mandou Mensagem Ao nosso homenageado Agradecer a presença General de divisão Laélio Divisão Laélio Andrade Chefe de gabinete Do tribunal de contas Do estado Do Rio de Janeiro Agradecer a presença Em nome de todos E da minha família Do meu querido Amigo e herói Meu pai Seu Mendes A minha irmã Helena Vieira Chefe de gabinete Da vereadora Verônica Costa Tamariano Araújo Jornalista Associação Brasileira De Mídias Evangélicas Gisele Cunha Vice-presidente Do sindicato Dos micro Empresários Do estado Do Rio de Janeiro Maurício Rangel Alexandre Braga Casa Civil Do estado Do Rio de Janeiro Linda Carina Valiu Diretora Do Cresce Conselho Regional De Corretores De Imóveis Do estado Do Rio de Janeiro Leandro Cavalieri Acessor do senador E futuro colega Do nosso homenageado Senador Portinho Diretor do corpo de bombeiro César Mendes O empresário Felipe Escório Capitão do bombeiro do corpo de bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro Daniele Medeiros Diretor Diretora de divisão de fundação Leão 13 Fernanda Gouda Acessor-chefe da Secretaria de Defesa do Consumidor Alcindo Fernandes Presidente do corpo diaconal do estado do Rio de Janeiro Antônio Soares Delegado de Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro E meu amigo Doutor André Uchoa Diretor-geral da CEDAI Que já é compondo a mesa Meu querido amigo Antônio Carlos Assistente do governador Casa Civil do estado do Rio de Janeiro José Luiz de Souza O general de exército Antônio Hamilton Martins Mourão É o vice-presidente da República Federativa do Brasil Desde o dia 1º de janeiro de 2019 E neste ano Eleito senador da República pelo estado do Rio Grande do Sul Filho de Antônio Hamilton Mourão Edivanda Coronel Martins Mourão Nasceu em Porto Alegre No Rio Grande do Sul E aí uma coincidência maravilhosa 15 de agosto Meu aniversário Fazemos junto Agosto de 1953 Casado com a senhora Paula Mourão O vice-presidente possui um casal de filhos Antônio Hamilton e Renata E cinco netos Oriundo do Colégio Militar de Porto Alegre Onde concluiu o ensino médio Ingressou no exército brasileiro E em fevereiro de 72 Na Academia Militar das Agulhas Negras Em dezembro de 75 Foi declarado Aspirante Oficial Da Arma de Atilharia Graduando-se em Ciências Militares Em seguida Obteve curso de formação De aperfeiçoamento De altos estudos militares Da Escola de Comando Estado Maior do Exército E do curso de Política Estratégia e Alta Administração do Exército Além dos cursos básicos Paraquedista Mestre de Salto Salto livre Também possui o curso de guerra Na selva Durante sua vida militar Foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras Cumpriu missão de paz em Angola Unaven 3 E foi adido militar na Embaixada do Brasil na Venezuela Comandou o 27º Grupo de Artilharia de Campanha Em Injuí, Rio Grande do Sul A 2ª Brigada de Fantaria de Selva Em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas E a 6ª Divisão do Exército Em Porto Alegre Ao longo de 46 anos de serviço prestado ao Brasil Exerceu funções típicas de oficial Intermediário nos corpos de tropa De instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras E de assessor de Estado Maior De grandes unidades e grandes comandos Nas regiões do Sul Centro-Oeste e Amazônica E no gabinete do comandante do Exército em Brasília Distrito Federal Desempenhou ainda o cargo de comandante Do 27º Grupo de Artilharia de Campanha Em Injuí, Rio Grande do Sul No Triênio 1998 a 2000 No exterior Como observador militar Representou o Brasil Na terceira missão Verificação das Nações Unidas em Angola O NAVE-3 Em 1996-97 E como adida de defesa E do Exército da Venezuela De 2002 a 2004 Das missões recebidas Como oficial-general Destaco-se A de Comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva Em São Gabriel da Cachoeira Amazonas A de Comandante da 6ª Divisão do Exército E do Comandante Militar do Sul Ambas em Porto Alegre E de Secretário de Economia e Finanças em Brasília Onde encerrou sua vivência De quase cinco décadas De serviço castrense Em sua formação profissional Podem ser relevadas Além de graduação Do aperfeiçoamento E da especialização Paraquedismo E operação na selva As titulações Como mestre em operações militares E como doutor Em ciências militares Fruto das realizações Dos cursos de Altos estudos militares E de política Estratégia E de alta administração Do Exército Na Escola de Comando Estado Maior do Exército Das principais comendas recebidas Destaca-se A Medalha Militar de Ouro Com Passador de Platina Ordem do Mérito da Defesa Ordem do Mérito Militar Ordem do Mérito Naval Ordem do Mérito Aeronáutico Ordem do Mérito Judicial e Militar E Medalha do Pacificador Após deixar o serviço ativo Em fevereiro de 2018 O general Mourão Assumiu a presidência Do Clube Militar Do Estado do Rio de Janeiro Na condição A qual permaneceu Até iniciar sua participação No processo eleitoral Como candidato Ao cargo de vice-presidente Da República Federativa do Brasil Pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro PRTB Compondo A equipe vencedora Que trouxe Ao então Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro A presidência da República Em 2018 Quero Depois de Relatar Todo esse currículo Do nosso homenageado Vou passar A palavra Primeiro Primeiro da mesa A falar O Diretor da CEDAI E ex-presidente do PRTB Antônio Carlos Boa noite a todos E aqueles que estão presentes aqui Que já trabalham Comigo há bastante tempo Presença do meu filho Felipe Diretor Do DETRAN Mas cumprimentando a mesa E Hoje Uma felicidade imensa E uma realização Para esse que Que vos fala Porque faço parte Dessa mesa aqui Em que Todos são Grandes amigos Luciano Vieira Nosso Futuro Deputado Federal A qual Tem uma amizade Uma relação Muito bacana Um amigo Incrível Seu irmão Léo Vieira Que hoje Preside a mesa E que concede Essa honraria Ao nosso vice-presidente Chagas Bola Parceiro Enfim Todos que compõem Aqui a mesa Mas Mais feliz E mais honrado De participar disso Porque lá atrás O deputado Léo Vieira Chegou para mim Pô Antônio Fala lá com Com o vice-presidente Porque eu tenho que entregar Essa medalha para ele Eu tenho que entregar Antes de acabar o mandato Eu falei Vou falar com ele Tem uma agenda difícil Uma agenda complicada Falei com o general E Enfim Isso está se consolidando agora Mas Feliz E realizado Em poder dizer O Antônio Carlos Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Que é vice-presidente da república Que é o general Mourão Então não é para qualquer um Então eu tenho que aproveitar Pelo menos até dezembro Para poder falar isso para vocês Se alguém me perguntar Você conhece alguém? Eu conheço É o vice-presidente da república Isso tornou um grande amigo Um grande conselheiro Compartilhamos momentos importantes Nesse ano Não é, general? E Graças a Deus Ele Mostrou que tem competência Para que veio Hoje eleito Senador da república Vai fazer um trabalho Que eu posso Falar para todos vocês Porque Testemunhei isso Enquanto ele Presidente da república Um homem honrado Digno Enfim Um cidadão Fantástico E Hoje eu posso dizer Para vocês Que torci muito Que ele viesse aqui Para o Rio de Janeiro Como senador Mais Ele está lá pelo sul Mas ele é um brasileiro Ele representa Não só o estado dele Mas representa Esse país aqui E representa com certeza A todos vocês Porque é um homem Muito e muito honrado E muito amigo Então General Continue sendo meu amigo Que agora eu vou falar Para todos Que eu tenho um general Amigo E agora senador da república Gente Muito obrigado Obrigado Léo Pela honraria De você me convidar Aqui para participar Dessa mesa Dessa solenidade E parabéns a todos Luciano Chagas O conselheiro Do TCU TCE Enfim Para todos vocês Deputado Elton Também Parabéns Muito obrigado Pela Pela consideração Enfim Gente Boa noite E parabéns Aplausos 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 Vou dar Aplausos 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 O vereador do Rio Chagas Bola Boa noite A todos Gostaria primeiramente De cumprimentar O deputado estadual Presidente Dessa mesa Hoje Léo Vieira O Deputado estadual Hélito José O senhor Rodrigo Mello Do Nascimento Presidente do TCE O senhor Renato Azeredo Conselheiro do Tribunal De Contas do Estado Do Rio Grande do Sul Meu amigo De Câmara Luciano Vieira Hoje Eleito deputado federal Tenho a honra De ter Dizer que sou seu amigo Irmão O Senhor Antônio Carlos Ex-vereador E diretor da CEDAI Meu grande amigo também Doutor Renato Azeredo Conselheiro do Tribunal Do TCE RS Amigos vereadores Presentes Demais autoridades Senhoras e senhores Léo Hoje Tenho muita honra De estar aqui Presente Quero te parabenizar Pela justa homenagem Que você está dando Por General Vice-presidente Do nosso País Tenho Confesso que Tenho uma inveja Branca Sua Por estar Entregando essa honraria Hoje a ele Eu como vereador Município Nós temos também Lá As honrarias Que a gente destina Essas pessoas Mas eu não tinha Como Fazer E Você foi Sagaz e fez Essa honraria Então parabéns Irmão Vou ser bem breve Porque Tem outras pessoas Para falar Mas eu queria Externar aqui A minha alegria E a honra De estar aqui Hoje Compondo Essa mesa Porque eu também Sou militar Com muito orgulho Sou sargento Da polícia militar Do estado do Rio de Janeiro Da reserva Por ser Hoje Vereador Do município Como O nosso capitão Foi para a reserva Por ter Sido vereador Do Rio Eu também A mesma condição Eu fui Para a reserva remunerada Proporcionalmente E militar Que sou Já prestei a devida Continência ao senhor General E vice-presidente Mas Confesso que estou Muito emocionado Pela pessoa Que o senhor é Pelo espelho Que o senhor é Não só como Vice-presidente Mas como cidadão De bem Que defendeu Que defendeu Com unhas e dente Os preceitos De Deus Pátria Família E liberdade Eu trago hoje Um tripe fraternal abraço Da grande loja maçônica Do estado do Rio de Janeiro Pois hoje Pois hoje represento Sua assessor especial Do grão-mestre E Deixei de estar hoje Numa Uma sessão solene Magna Estou até Paramentado Paramentado aqui Não paramentado não Vestido a caráter Mas quando soube Que teria essa homenagem Imediatamente Liguei para o grão-mestre Liguei para o eminente Grão-mestre Álvaro de Pai Vagama E Comuniquei E ele mandou Um tripe paternal Abraço para o irmão Senhoras e senhores Eu deixo aqui Hoje A minha Gratidão Por estar Compondo essa mesa E O meu carinho E respeito pelo senhor Parabéns Pela sua justa homenagem Muito obrigado Vereador Deputado federal eleito Luciano Vieira Boa noite a todos Gostaria de cumprimentar aqui O doutor Rodrigo Mello de Nascimento Ao Renato Azeredo Ao meu amigo Antônio Carlos Irmão Que me ajudou muito Sou muito grato Ao meu amigo Deputado estadual Hélio José Grande parceiro Parabenizar Ao meu irmão Cumprimentar Ao vereador E par e amigo Chagas Bola Obrigado por ter vindo aqui Prestigiar esse momento Tão importante Mais uma vez Parabenizar Meu irmão Eu me sinto Muito honrado Pelo convite Estar participando Estar participando De um momento Tão especial Que é a entrega Da maior honraria Aqui da Alérgia Sei que essa homenagem É para o senhor General Mourão Mas eu me sinto muito honrado Eu acho que cada um Que está aqui presente Se sente honrado Está muito feliz Que é um momento único Das nossas vidas Não só Pelo vice-presidente Que o senhor é Mas pela pessoa O ser humano Que vem conduzindo Ali nesses quatro anos O nosso Brasil Junto do nosso presidente Jair Bolsonaro Com posicionamentos Firmes E sempre defendendo Nossos valores E a nossa família Fico aqui meus parabéns E muito grato Tudo de bom E agradecer também A presença de cada um de vocês Muito obrigado, gente Passar a palavra Para o conselheiro Tribunal de Contas Contas do Estado Do Rio Grande do Sul Doutor Renato Azeredo Boa noite a todos E a todas Transmitir a todos Uma imensa satisfação De poder estar presenciando Esta importante homenagem Ao general Mourão Então cumprimento inicialmente O presidente desta mesa Deputado Léo Vieira Cumprimentando Vossa Excelência Eu estendo os cumprimentos A todos os parlamentares Deputados Vereadores aqui presentes Casa do Povo O Parlamento O Parlamento do Estado do Rio de Janeiro Também transmito um cumprimento Ao meu colega De Tribunal de Contas E atualmente Presidinho Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Rodrigo Nascimento E gostaria de dizer De uma certa forma Que até me emocionei Porque Fazendo esta homenagem A um general do exército Fui me lembrar Que meu pai Até os meus 5 anos de idade Foi militar Inclusive foi Suez Foi o canal de Suez Como militar Depois passou aos quadros Do Ministério Público Sendo promotor de justiça E procurador de justiça No meu estado E aí eu comecei A rememorar Todo aquele período Da infância Em que meu pai Então Que é o exemplo Para mim De homem público De cidadão E aí a gente vê A importância Do exército brasileiro Na condução Desse Desse país Na participação A toda evidência Porque não é só o exército Que faz O valor desse país Mas dizer que É uma honra Muito grande E seguramente fruto Da sua trajetória Do seu trabalho Do seu caminho Que é agora Reconhecido por este estado E sendo eleito Senador pelo estado Do Rio Grande do Sul Então Desejo imenso sucesso Na sua carreira Que vossa excelência Possa ter Muito êxito Nessa nova atividade Assim como Teve até o presente momento Na sua vida Parabéns a vossa excelência Passar a palavra Para o presidente Do tribunal de contas Do estado Do Rio de Janeiro Doutor Rodrigo Melo Do Nascimento Muito boa noite A todos Uma satisfação Estar aqui Cumprimento As autoridades Presentes Na pessoa Do deputado Léo Vieira E a quem Inclusive Parabenizo Pela Pela iniciativa De propor Essa homenagem Ao general Mourão Também Cumprimento Meu colega E amigo Renato Azeredo Aqui ao meu lado Na mesa Conselheiro do Rio Grande do Sul Do TCR Grande do Sul E passo a dirigir Algumas breves palavras Ao agraciado Ao general Mourão Congratulo Congratulo Pelo excelente trabalho Que desempenhou E aliás Vem desempenhando Como vice-presidente Da república Pela comenda Igualmente Meus parabéns Muito merecida Parabéns Mais uma vez Ao autor Da indicação Deputado Léo Vieira Desejo-lhe General Mourão Muito sucesso Nesse iminente Desafio Que se avizinha Como senador Da nossa república E sem maiores delongas Eu dirijo Ao agraciado Uma Que é ex-aluno Do colégio militar Também como eu E onde teve Início A sua brilhante Carreira militar Dirijo Uma especial Saudação Como ex-aluno De colégio militar Que somos Zunza Aravário 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 Quero restar a presença Do diretor do Instituto Samaritano André Luiz Ribeiro da Silva Do diretor da Firjan Márcio Fortes Do vereador de Campos Marcelo Perfil O deputado Wellington José Que no início Tinha abrido o Mundo Falar Mas ele resolveu E eu gostaria muito Que ele usasse da palavra Nesse momento Boa noite a todos Quero agradecer A Deus em primeiro lugar A oportunidade de estar aqui Agradecer meu amigo Pelo convite Deputado Léo Vieira Quero saudar A toda mesa É uma honra Estar aqui Nessa mesa Para dar a maior honraria Da nossa casa Ao vice-presidente Mourão Eu tenho Um orgulho E carinho Pelo seu trabalho E acompanhei Parabéns pelo que você prestou Ao nosso país Então Parabéns Léo Pela honraria E flamenguista também Né Nosso Nosso vice-presidente Que é flamenguista Parabéns duas vezes E sucesso Nessa nova empleitada Senador Mourão E eu não tenho dúvidas Que você vai Fazer a diferença Como sempre fez Como vice-presidente Junto com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Então Parabéns, sucesso Que Deus te abençoe E parabéns mais uma vez Léo Uma boa noite a todos Obrigado Eu Quando Vim candidato A deputado estadual Em 2018 Pelo PRTB Eu tive a honra De estar No mesmo partido Do vice-presidente E De no período Que ele ainda Não tinha sido escolhido Candidato A vice-presidente Mas a gente já estava Já numa Conversando sobre As eleições E sobre a sua Participação efetiva No processo Eu tive a oportunidade De jantar Com O vice-presidente E Ali foi Que eu passei A conhecê-lo Pessoalmente E admirá-lo Pela sua forma De conduzir Pela Pela sua capacidade E pela sua humildade E pela sua humildade Conhecimento dele Ele sempre se colocou De uma maneira Com muito equilíbrio Inclusive Como vice-presidente Da república Todas as vezes Na hora dos conflitos Que a imprensa Ia em cima Do nosso vice-presidente Ele dava uma palavra De equilíbrio E de paz E acalmava a imprensa Que estava ela Toda ali Querendo que ele Jogasse Gasolina Na brasa Ele chegava na brasa E jogava água Então O senhor não tem só General Mourão A minha admiração Mas o senhor passou A ter admiração De todo brasileiro E o senhor pode Ter certeza disso Pela Pela forma Equilibrada E mansa De conduzir Ao qual o senhor Cargo elitivo De vice-presidente Da república É chegado o momento Solene De entrega Da medalha Tiradente Maior honraria Oferecida Por essa casa Legislativa Ao excelentíssimo Vice-presidente Da república Federativa Do Brasil General Antônio Hamilton Martins Mourão Um reconhecimento Do parlamento Fluminense Ao trabalho Desenvolvido Em prol Do estado Do Rio de Janeiro そisbra dispos춘os A d elevation Em prol Im Em prol Em prol Ap USD Obrigado. Agora, com a palavra, o excelentíssimo vice-presidente da República Federativa do Brasil e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Antônio Hamilton Martins Morão. O deputado estadual Léo Vieira, presidente desta sessão, e a quem agradeço ter iniciado esse projeto que me leva a esse início de noite a ostentar essa medalha. O deputado estadual Wellington José, o doutor Rodrigo Melo do Nascimento, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o conselheiro Renato Nazeredo, do Tribunal de Contas lá no nosso Rio Grande do Sul, Luciano Vieira, vereador do Rio de Janeiro, deputado federal eleito, estaremos juntos brevemente lá em Brasília. Meu irmão, vereador Chagas Bola, aqui da cidade do Rio de Janeiro, meu amigo e irmão Antônio Carlos, trabalhamos muito juntos. Quero cumprimentar o doutor Marcio Fortes, aqui presente, também ex-aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, meu boa noite a todos. Eu queria iniciar essas palavras ressaltando a emoção que me toma neste momento, em que recebo a honrosa medalha Tiradentes, a mais alta distinção honorífica concedida a um cidadão por esta Assembleia Legislativa. Toda condecoração, sobretudo para um soldado como eu, representa o reconhecimento público e institucional de seus atributos pessoais, sociais e profissionais. E me injeta ânimo para prosseguir e enfrentar os desafios que vivemos neste momento. Me sinto, neste início de noite, privilegiado por esta homenagem que o Parlamento do Povo do Estado do Rio de Janeiro me concede, podem ter certeza. Sou um cidadão entusiasmado com a vida e confiante no destino do nosso Brasil. O republicano libertário Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o icônico Tiradentes, protomártir da nossa independência, foi quem melhor traduziu e demonstrou compromisso com o ideário da liberdade, uma das nossas maiores aspirações sociais. E quando eu falo em liberdade, eu falo na liberdade de expressão, na liberdade de religião, na liberdade de sairmos às ruas e não termos medo e na liberdade de não sermos coagidos por poder nenhum. Senhoras e senhores, parte significativa da minha vida, eu vivi aqui nesse Estado. Aqui cheguei com 8 para 9 anos de idade, no começo dos anos 60 do século passado, e aqui criei a minha identidade futebolística, já mencionada. E óbvio que poderia ter começado bem como um desastre, porque a primeira vez que eu fui ao Maracanã, viu, Léo, foi na final do Campeonato Carioca de 1962, quando o Botafogo patrolou o Flamengo por 3 a 0. O ponto à direita do Botafogo era o Garrincha. No dia seguinte, o Jornal dos Esportes, de saudosa memória, tinha uma foto do lateral esquerdo do Flamengo, se eu não me engano, era o Jordão, o Juber, era o Juber, olhando para todos os lados, tipo assim, onde está a Garrincha? Então, essa foi a minha estreia no futebol do Rio de Janeiro, mas desde aquele momento o coração passou a bater pelo rubro negro. Não tem como, não há como mudar. Também vivi aqui como adolescente, depois como cadete em Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras, fui tenente e instrutor da Academia e fui capitão e major, servindo no Grupo Escola de Artilharia, na Brigada de Infantaria Paraquedista, fazendo o curso de Estado Maior, o curso de Aperfeiçoamento e depois, mais tarde, como general, fui vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Meu pai, após ter passado para a reserva no Exército, estabeleceu sua residência aqui no Rio de Janeiro, que hoje também é minha atual residência, lá no Posto 6, em Copacabana. Então, estou intimamente ligado com o Estado e, em particular, com a cidade do Rio de Janeiro. Assim, eu quero agradecer o ato generoso das nossas deputadas e deputados, dignos representantes da sociedade flumineira, que acataram o projeto do Léo e me deram essa honra de compor a galeria das personalidades que aqui já foram homenageadas, gente do esporte, da política, da cultura, do jornalismo, militares, civis, religiosos, com essa medalha Tiradentes. E, também, com isso, cresce o meu compromisso e são reforçados, mais ainda, meus vínculos com esta sociedade. O Estado do Rio de Janeiro ocupa local de grande destaque no concerto da nossa história. Foi o palco de grandes transformações, políticas econômicas e sociais, tornando-se a unidade da federação, cuja capital é o melhor indicativo para o mundo de como é a gente brasileira. Assim, ao ter sido lembrado para integrar esse seleto grupo dos agraciados com a medalha que leva o nome de um dos heróis da pátria, apresento, mais uma vez, os meus sinceros e mais caros agradecimentos ao eminente deputado Léo Vieira, que demonstrou extrema consideração e muita bondade comigo, Léo. Estendo minha gratidão a todas as deputadas e deputados, na pessoa do seu presidente, deputado André Ceciliano, que representa esse povo desse nosso inigualável Estado do Rio de Janeiro. Porém, também deixo claro que essa homenagem me impõe maior compromisso com os anseios do povo do meu país. Então, não é só o Rio Grande do Sul que eu represento a partir de agora, eu represento esse Estado também. E podem ter certeza, terão em mim, como já tinham, um de seus embaixadores na defesa dos interesses locais, sempre ligados à promoção do bem comum, da paz social e da prosperidade espiritual e material. Reitero a minha especial gratidão pelo tributo que ora me rende e que todos os presentes sejam cobertos de porção adicional de saúde, força, união e fé no iluminado destino deste Estado do Rio de Janeiro. Meu grande e fraterno abraço a todos, meu muito obrigado e uma boa noite. Quero agradecer à assessoria do nosso vice-presidente. Em nome do Paulo, eu agradeço a todos os assessores que estiveram conosco aqui nesses dias que antecederam a solenidade, aos assessores que vieram hoje, a toda a segurança, o CSI. Agradecer a segurança e servidores ao cerimonial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer a toda a nossa equipe, a equipe do nosso deputado, Luciano Vieira e a equipe do Léo Vieira, que estão todos aí, todos não, alguns. Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. E, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito ao homenageado. Tenham todos uma boa noite e declaro encerrada a sessão solene e que Deus nos abençoe. Aplausos 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 Aplausos